Olha que notícia boa, foi sancionada em Sergipe a lei para emissão gratuita de certidão de nascimento, casamento e óbito em braile. Os cartórios têm 30 dias para começar a emitir as certidões e para publicar a lei no estabelecimento. Foi sancionada a lei que obriga os cartórios a emitir certidões em braile, sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. Sergipe é o sexto estado do Brasil a aderir à lei e agora os cartórios têm até 30 dias para fazer as adequações necessárias. A lei é de autoria do deputado estadual Paulo Júnior, do Partido Verde. O objetivo da nossa proposta é garantir a acessibilidade dos deficientes visuais a um documento oficial, como também visando a inclusão desses deficientes também com essa questão da emissão das certidões em braile para todos terem direito. O projeto seguiu todo o trâmite regimental em comum acordo com o presidente da casa. Ele pautou o projeto na última sessão do mês de dezembro, que foi aprovado por unanimidade, ou seja, aprovado pelos 24 deputados que compõem a casa legislativa aqui do nosso estado. Segundo o presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe, a Devise, são mais de 500 pessoas afiliadas no estado que precisam de assistência e acessibilidade. Então a gente espera que o associado, no caso, usufrua muito dessa lei, né, que exerça o direito, exija que tenha o documento acessível para nós pessoas com deficiência visual. A deficiência visual é caracterizada pela perda total ou parcial da visão de um ou dos dois olhos. A causa pode ser genética ou ainda adquirida durante a vida, seja por lesões ou doenças relacionadas. E na Devise, a maioria dos colaboradores possuem algum dos diferentes tipos dessa condição. A pessoa com deficiência visual vai poder observar ali naquele documento, ler e dizer olha que bom que veio essa lei para a gente, deficiente visual, que grande respeito com a gente. Apesar da lei ter sido sancionada e isso ser motivo de celebração aqui na associação, ainda existem muitos desafios a serem superados, como por exemplo no ir e vir nas ruas de Aracaju e também no transporte público. Os desafios são muitos, desafios de transporte público, de tudo. Muitas coisas que nos, ainda deixa muito a desejar ainda para nós.